Êxodo capítulo 5 e capítulo 6 Moisés e Arão falam a Faraó E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó Assim diz o Senhor, Deus de Israel Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto Mas Faraó disse Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor nem tampouco deixarei ir Israel E eles disseram O Deus dos Hebreus nos encontrou Portanto, deixa-nos agora ir caminho de três dias ao deserto Para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor E Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada Então disse-lhes o rei do Egito Moisés e Arão Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas E disse também Faraó Eis que o povo da terra já é muito E vós os fazeis abandonar as suas cargas Faraó aflige os israelitas Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia Aos exatores do povo E aos seus oficiais Dizendo Daqui em diante Não torneis a dar palha ao povo Para fazer tijolos Como fizestes ontem e anteontem Vão eles mesmos E colham palha para si E lhes imporeis a conta dos tijolos Que fizeram ontem e anteontem Nada diminuireis dela Porque eles estão ociosos Por isso clamam Dizendo Vamos Sacrifiquemos ao nosso Deus Agrave-se o serviço sobre estes homens Para que se ocupem nele E não confiem em palavras de mentira Então saíram os exatores do povo E seus oficiais E falaram ao povo Dizendo Assim diz Faraó Eu não vos darei palha Ide vós mesmos E tomai vós palha de onde achardes Porque nada se diminuirá de vosso serviço Então O povo se espalhou por toda a terra do Egito Acolhei restolho em lugar de palha E os exatores os apertavam Dizendo Acabai vossa obra A tarefa de cada dia Como quando havia palha E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel Que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles Dizendo estes Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje Fazendo tijolos como antes Pelo que se foram Os oficiais Dos filhos de Israel E clamaram a Faraó Dizendo Por que fazes assim a teus servos Palha não se dá a teus servos E nos dizem Fazei tijolos E eis que teus servos são açoitados Porém o teu povo tem a culpa Mas ele disse Vós sois ociosos Vós sois ociosos Por isso dizeis Vamos Sacrifiquemos ao Senhor E depois agora Trabalhai Palha porém não se vos dará Contudo dareis a conta dos tijolos Então Os oficiais dos filhos de Israel Viram-se em aflição Por quanto se dizia Nada diminuireis de vossos tijolos Da tarefa do dia No seu dia Os israelitas Queixam-se de Moisés e Arão E encontraram a Moisés e a Arão Que estavam de fronte deles Quando saíram de Faraó E disseram-lhes O Senhor atente sobre vós E julgue isso Por quanto fizestes o nosso cheiro Repelente diante de Faraó E diante de seus servos Dando-lhes a espada nas mãos Para nos matar Então Tornou Moisés ao Senhor E disse Senhor Por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó Para falar em teu nome Ele maltratou a este povo E de nenhuma maneira Livraste o teu povo Êxodo capítulo 6 Então disse o Senhor A Moisés Agora verás o que hei de fazer A Faraó Porque por mão poderosa Os deixará ir Sim Por mão poderosa Os lançará de sua terra Deus promete livrar Os israelitas Falou mais Deus a Moisés E disse Eu sou o Senhor E eu apareci a Abraão E a Isaac E a Jacó Como o Deus todo poderoso Mas pelo meu nome O Senhor Não lhes fui perfeitamente conhecido E também Estabeleci o meu conserto Com eles Para dar-lhes a terra de Canaã A terra de suas peregrinações Na qual foram peregrinos E também tenho ouvido O gemido dos filhos de Israel Aos quais os egípcios Escravizam E me lembrei do meu conserto Portanto Dize aos filhos de Israel Eu sou o Senhor E vos tirarei de debaixo Das cargas dos egípcios Vos livrarei Da sua servidão E vos resgatarei Com braço estendido E com juízos grandes E eu vos tomarei Por meu povo E serei vosso Deus E sabereis que eu sou O Senhor vosso Deus Que vos tiro De debaixo das cargas Dos egípcios E eu vos levarei A terra A cerca da qual Levantei a mão Que a daria A Abraão E a Isaac E a Jacó E vou-la darei Por herança Eu o Senhor Deste modo Falou Moisés Aos filhos de Israel Mas eles não ouviram A Moisés Por causa da ânsia Do espírito E da dura servidão Falou mais O Senhor A Moisés Dizendo Entra E fala A faraó Rei do Egito Que deixe sair Os filhos de Israel Da sua terra Moisés Porém falou Perante o Senhor Dizendo Eis que os filhos De Israel Me não têm ouvido Como pois Me ouvirá A faraó Também Eu sou Incircunciso De lábios Todavia O Senhor Falou A Moisés E a Arão E deu-lhes Mandamento Para os filhos De Israel E para A faraó Rei do Egito Para que tirassem Os filhos De Israel Da terra Do Egito Genealogias De Rubem Simeão E Levi Estas São as Cabeças Das casas De seus pais Os filhos De Rubem O primogênito De Israel Enoque E Palu Esrom E Carmi Estas São as Famílias De Rubem E os Filhos De Simeão Gemuel E Jamim E Oade E Jaquim E Zoar E Saul Filho De uma Cananeia Estas São as Famílias De Simeão E estes São os Nomes Dos filhos De Levi Segundo As suas Gerações Gerson E Coate E Merari E os Anos De vida De Levi Foram 137 Anos Os Filhos De Gerson Libni E Simei Segundo As suas Famílias E os Filhos De Coate Anrão E Isá E Hebron E Osiel E os Anos Da vida De Coate Foram 133 Anos E os Filhos De Merari Mali Mali E Muzi Estas São as Famílias De Levi Segundo As suas Gerações E Anrão Tomou Por mulher A Joquebede Sua tia E ela Gerou-lhe A Arão E a Moisés E os Anos Da vida De Anrão Foram 137 Anos E os Filhos De Isá Corá E Nefeg E Zicri E os Filhos De Uziel Misael E Eusafã E Citri Ou Citri E Arão Tomou Por mulher A Eliseba Filha De Aminadabe Irmã De Nasson E ela Gerou-lhe Anadabe E Abiú E Eleazar E Itamar E os Filhos De Corá Assi E Eucana E Abiazaf Estas São As Famílias Dos Coraitas E Eleazar Filho De Arão Tomou Para si Por mulher Uma das Filhas De Putiel E ela Gerou-lhe Afineias Estas São As Cabeças Das Famílias Dos Pais Digo Estas São As Cabeças Dos Pais Dos Levitas Segundo As Suas Famílias Estes São Arão E Moisés Aos As Quais O Senhor Disse Tirai Os Filhos De Israel Da Terra Do Egito Segundo Os Seus Exércitos Estes São Os Que Falaram A Faraó Rei Do Egito Para Que Tirassem Do Egito Os Filhos De Israel Estes São Moisés E Arão Deus Anima A Moisés A falar Outra vez A Faraó E Aconteceu Que Naquele Dia Quando O Senhor Falou A Moisés Na Terra Do Egito Falou O Senhor A Moisés Dizendo Eu Sou O Senhor Dize A Faraó Rei Do Egito Tudo Quanto Eu Te Digo A Ti Então Disse Moisés Perante O Senhor Eis Que Eu Sou Incircunstado De Lábios Como Pois Me Ouvirá Faraó